Uma infecção óssea juntou Carlos e Evadula na Alemanha. O jovem angolano passou dois anos na sede da ONG Fridesdorf International, mas agora regressa à casa. Além dos tratamentos gratuitos, os dois jovens partilharam experiências pessoais. Carlos levou muitas histórias do Afeganistão na bagagem, neste regresso tão aguardado pela família. Eu sofri muito com esse menino. Então, a primeira vez, tratei o documento, foi para a Alemanha. Fez um ano, voltou, então endireitaram um pé, outro pé mexeram, mas não acabou. Então, ficou aqui dois anos, depois voltou mais de novo. Então, essa vez fez dois anos. Com o regresso de Carlos e de mais 41 jovens angolanos, há pressão oportunidade para igual número de crianças fazerem a viagem no sentido contrário. As madrinhas, os padrinhos, as mães, os pais tutelares, que nos ajudam a identificar as crianças nos mais recôndigos pontos do nosso país, nas aldeias, nas umbalas. Depois elas são selecionadas e então são triadas a nível do serviço de saúde na província. O número de vagas é insuficiente para todos que buscam tratamento na Alemanha. Para quem fica em Luanda, os médicos da ONG prometem continuar a ajudar, embora a distância. Estas são as 42 crianças que passaram no processo de triagem e vão agora beneficiar de atendimento médico na Associação Frindersdorf Internacional. Como estas, outras perto de 2.500 crianças já beneficiaram deste projeto. A maioria das crianças que viajou para a Alemanha sofre de osteomielite. O tratamento desta infecção óssea é uma das prioridades da ONG alemã que promove tratamentos gratuitos em países sem crise ou muito pobres. Mas o mais importante é que as crianças voltem a sorrir.